Olá, que bom que podemos começar mais um programa claramente e que bom que você está aí assistindo. Será que as mulheres são mais resistentes ao consumo de bebidas alcoólicas? Será que cerveja sem álcool é realmente sem álcool? O que é melhor, beber com moderação ou evitar bebidas alcoólicas? Existem prejuízos para os adolescentes que consomem álcool? Vamos pensar sobre este assunto no programa de hoje. Talvez você não tenha problemas com álcool, talvez não ingere bebidas alcoólicas, mas o programa de hoje poderá pelo menos ajudar você a ajudar alguém que sofre com abuso ou dependência de álcool. A frase, beba com moderação, é usada em propagandas das indústrias de bebidas alcoólicas e em programas de saúde do governo. É verdade que é melhor isso do que nada. Mas educação e saúde bem feita seria se o governo desse também ao povo as informações de que é mais saudável viver sem o consumo alcoólico. O efeito químico do álcool é a depressão do sistema nervoso central em todas as circunstâncias e não é utilizado como anestésico geral devido à margem muito estreita entre a ação farmacológica dele e a toxicidade, ou seja, o efeito tóxico. A Organização Mundial da Saúde identificou o beber álcool como um dos dez principais riscos para a carga global de doenças. Com razão, o Manual dos Cristãos, a Bíblia, adverte sobre o consumo alcoólico. Olha o que a Bíblia diz. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Isso está em Provérbios 23, 31 e 32. Outro texto diz, o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 20, verso 1. Na revista da Associação Médica Americana, num artigo chamado Álcool e Defesa Imune, referente aos efeitos do álcool sobre o sistema imunológico, o autor afirma o seguinte, o álcool deveria considerar-se como uma droga imunossupressora de efeitos a longo alcance. Muito interessante essa citação. Não poderia haver uma afirmação mais forte do que essa para expressar os efeitos negativos sobre a saúde, além de muitas outras desvantagens bem conhecidas do consumo do álcool. O álcool age como anestésico geral. O sistema nervoso é muito vulnerável ao álcool porque ele se dissolve rapidamente no líquido céfalo-raquídeo, aquele líquido que popularmente a gente chama de líquido da espinha. E também é porque as células nervosas são muito delicadas. O lobo frontal é o primeiro a ser anestesiado, e o efeito continua de acordo com a lei da paralisia descendente de Jackson. O que é isso? Você atinge o córtex cerebral, atinge o centro subcorticais, a medula espinhal, o bulbo no centro respiratório. Portanto, se divide o efeito do álcool em quatro etapas. Primeiro, diminui a destreza manual e autocrítica. Aumentam os erros. Surge euforia não por estimulação das funções mentais, mas por falta de controle do lobo frontal. A pessoa fica muito sociável, ainda funciona, mas esta é a etapa dos acidentes. Segunda etapa, a perda do controle das emoções, uma descoordenação, uma liberação de instintos animais. É a etapa dos crimes de toda a índole. Cerca de metade de todos os crimes são cometidos por pessoas que nunca atuariam dessa maneira se estivessem sem álcool. Terceiro, vem o sono, a inconsciência e o coma. E o quarto, a pele fica úmida, fria, defecação, urina involuntária, paralisia respiratória e morte. Agora, veja o que diz o Instituto Nacional sobre o abuso do álcool e alcoolismo dos Estados Unidos. Diz assim, Não é impressionante você pensar que o seu cérebro pode estar atrofiando, encolhendo, e pelo consumo crônico de bebidas alcoólicas? Veja o que este Instituto de Estudo e Pesquisa Especializado nos Efeitos sobre o Organismo Humano do Consumo de Álcool diz. Olha só, estas imagens de tomografia e ressonância magnética cerebrais revelam que a atrofia é mais extensa na camada exterior, chamada córtex, do lobo frontal, que se crê ser a sede das funções superiores da inteligência. A atrofia também ocorre nas regiões cerebrais mais profundas, incluindo estruturas cerebrais associadas com a memória e também no cerebelo, que ajuda a regular a coordenação e o equilíbrio. Isso foi publicado no ano 2000. E a cerveja sem álcool? Como é que é isso? A lei permite, sabia disso? A lei permite usar o rótulo sem álcool até um conteúdo de 0,5% de álcool. Veja essa advertência do cientista. Apesar do conteúdo baixo de álcool, certamente não é recomendável oferecer cerveja sem álcool às crianças. Isso poderia produzir um condicionamento ao sabor da cerveja, facilitando-lhes ultrapassar o umbral do uso de cerveja com álcool. Isso o doutor Helmut falou uma coisa interessante aí. A única conduta segura para a saúde em relação ao álcool é a abstinência total. Beber com moderação é intoxicar-se com moderação. Você quer intoxicar-se com moderação ou você quer saúde? Na vida social chamada de normal, entre aspas, os jovens são vulneráveis ao consumo de álcool e outras drogas. Alexander Lowen, um terapeuta, um psicólogo norte-americano, ele cita um trabalho feito com famílias na qual verificou-se que A ideia de pais amigos, por si só, não resolve a questão da prevenção de complicações de conduta dos jovens. Um psiquiatra da Unifesp, Universidade de São Paulo, comenta sobre a importância dos pais que amam seus filhos e de colocar limites, dizendo assim A vida gera frustrações e privar o adolescente de ouvir o não é uma forma eficiente de conduzi-lo a tombos maiores no futuro. E os pais devem saber dar exemplos com o seu próprio comportamento. Isso está no artigo do Dr. Hamer Alves, um doutor na Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo, publicado na revista do Conselho de Medicina de São Paulo, revista chamada Ser Médico, em 2010. Se um pai ou mãe é permissivo consigo mesmo, não tolerando frustrações e reagindo como um adolescente, como poderá ajudar seu filho ou sua filha adolescente? A idade do consumo de álcool em adolescentes cai a cada pesquisa. O Dr. Hamer diz o seguinte Quanto mais precoce o contato com o álcool, maior a possibilidade de o relacionamento com a bebida evoluir a um padrão nocivo e o risco de dependência e desenvolvimento de doença crônica. Além disso, o consumo precoce de álcool aumenta o risco de tabagismo. Os fumantes têm uma média de 10 anos a menos de expectativa de vida. E o consumo precoce de álcool aumenta o risco do uso de outras drogas, como a maconha e a cocaína. Segundo o SEBRID, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, 42% das crianças entre 10 e 12 anos já experimentaram álcool. Que tristeza, né? O CRATOD, Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, revelou em pesquisa recente que o consumo de drogas em população de risco começou aos 7, 8 ou 9 anos de idade. Nesta população jovem, o álcool e o tabaco foram os precursores de drogas ilícitas, como a maconha e o crack. A unidade de pesquisa em álcool e drogas da Universidade Federal de São Paulo indica que as meninas já bebem tão frequentemente quanto os garotos. E o consumo nesta faixa etária é pior para as mulheres por serem mais vulneráveis aos efeitos maléficos das drogas, como vamos ver mais adiante. O consumo nessa idade pode prejudicar a tomada de decisões e o desempenho escolar, facilitando brigas físicas, o uso de outras drogas, o sexo de risco, com o aumento das doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. Nos Estados Unidos, o consumo de álcool caiu 17 anos em 1987 para 15 em 1996 e para 13 em 2003. Estudos indicam que o início do consumo de álcool começa em casa. O Dr. Hammer comenta dizendo assim, aos pais que pensam ser melhor as crianças beberem sob supervisão, o correto é criança não beber. Como a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores é muito descumprida, em qualquer esquina existe a oferta delas e há bebidas de baixo custo, por isso o consumo é fácil e grande. Cientistas da Universidade de Michigan verificaram que existe um aumento do consumo de drogas nos jovens que tem maiores scores de vadiagem, vadiagem no sentido de faltar às aulas. Nenhum ou fraco comprometimento religioso. Mais noites fora de casa e menos pontos de gradação escolar, que lá chamam de GPA. Qual a solução? Começar a educação familiar. Pratique valores honestos, seja verdadeiro, cultive afeto, ponha limites e exija obediência de seus filhos sem ser um ditador. Pratique os ensinos da sua fé religiosa, acompanhe seus filhos nos estudos, saiba quem são os amigos de seus filhos, observe como esses amigos se comportam e quem são os pais deles, use alimentação saudável, pratique exercícios físicos com eles, faça caminhada, ciclismo, natação. Ensine seu filho desde pequeno, desde bebê, a ter autocontrole sobre as emoções, especialmente as de frustração. Ele pode aprender. Não ter pena não é ser mal ou frio, é crer que uma criança pode tolerar frustrações, sim. Uma criança não se torna mais feliz se você dá tudo o que ela quer. A vida real não é assim. Por isso, ela precisa aprender a receber um não e obedecer os pais. Ela provavelmente só irá valorizar isso no futuro. Aprender o governo de si mesmo pode ser um dos mais importantes fatores para o sucesso na vida sem alcoolismo ou outra dependência química. Vamos ao intervalo, aguarde e já voltamos. Olá, que bom que você continua aí com a gente. Nós vamos seguir com o tema de hoje aqui no programa Claramente, que tem o título Beber com Moderação ou Evitar o Álcool. Antes, eu quero enviar minha saudação para uma senhora que assiste a esse programa Claramente e que me enviou um e-mail muito amável, me autorizando a citar o seu nome e você está só o primeiro nome. Veja o que ela escreveu. Ela escreveu assim, Caro doutor, eu encontrei participações suas no consultório de família no YouTube, que é outro programa aqui da TV Novo Tempo. Encontrei sem querer, disse ela, não faz muito tempo. Parabéns pelo modo objetivo, claro e rico com o qual compartilha seus conhecimentos com a sociedade. Em meio a tantos conteúdos duvidosos na internet, o programa claramente é muito importante também. Eu sou originalmente católica, mas isso não é relevante quando é preciso atribuir valor a quem merece. O importante é ter no mundo pessoas dispostas a fazer o bem e com embasamento de primeira qualidade. Obrigado por suas mensagens, cheias de ciência, sim, mas também de muita fé e esperança. Que Deus continue abençoando a você e sua família. Um abraço. Muito obrigado, Sra. Fátima, pelas palavras tão amáveis. Eu e a equipe do Claramente desejamos muita luz e saúde para a senhora e sua família. Bárbara Flannery e a equipe compararam os resultados de testes que mediam o funcionamento cerebral de 78 homens alcoólatras e 24 mulheres também alcoólicas ou alcoólatras, com idades entre 18 e 40 anos. Eles utilizaram 68 homens e mulheres sem problemas de alcoolismo como grupo de controle na pesquisa realizada na Rússia. As mulheres alcoólatras foram piores do que os homens nos testes envolvendo trabalho de memória visual, flexibilidade cognitiva, planejamento espacial e solução de problemas, ainda que os homens da pesquisa, em média, tenham bebido significantemente mais tempo do que as mulheres. E a cientista afirmou o seguinte, as mulheres são vulneráveis ao ponto de que elas experimentarão as consequências negativas do abuso do álcool e alcoolismo mais rápido que os homens, mas os homens também irão experimentá-las, com os mesmos tipos de efeitos. O maior prejuízo sofrido pelas mulheres no consumo do álcool se deve às diferenças de como elas metabolizam o álcool, ou seja, como processam o álcool no corpo. Mesmo o consumo moderado de álcool aumenta o risco da forma comum de câncer do seio em mulheres na pós-menopausa, de acordo com o estudo apresentado na Associação Americana para a Pesquisa do Câncer, em sua reunião anual em San Diego, em 2008. O estudo encontrou, além disso, que quanto mais a mulher bebeu, maior o risco do câncer de seio do tipo ER+, PR+. Esta é uma forma de câncer de mama classificado como positivo, tanto para o estrogênio quanto para a progesterona, que atinge 70% dos cânceres de mama. Os dados da pesquisa revelaram que houve um aumento de 51% do risco de câncer no seio em mulheres que beberam três ou mais copos de bebidas alcoólicas diariamente, comparadas com as que não bebiam nenhum álcool. Importante isso. Um estudo feito com 60 pessoas, diagnosticada com a doença de Alzheimer, mostrou que houve um início mais cedo dessa enfermidade nas bebedoras em excesso. Elas adoeceram 4,8, quase 5 anos mais cedo, por terem tomado mais do que dois drinks por dia, dois ou três anos mais cedo, nas que haviam fumado um maço de cigarro ou mais por dia. Eu queria repetir o que expliquei no primeiro bloco sobre as cervejas sem álcool. Você sabia que a lei permite usar o rótulo sem álcool nas cervejas desde que elas possuam até um consumo de 0,5% de álcool? Em outras palavras, as chamadas cervejas sem álcool podem ter até 0,5% de álcool em seu conteúdo. Veja essa advertência. Apesar do conteúdo baixo de álcool, certamente não é recomendável oferecer cervejas sem álcool às crianças. Isso poderia produzir um condicionamento ao sabor da cerveja, facilitando a elas ultrapassar o umbral, o limite do uso de cerveja com álcool. Importante isso, a gente proteger as crianças nesse sentido. A única conduta segura que eu acredito para a saúde em relação ao álcool é a abstinência total. Beber com moderação, como eu disse antes e repito agora, beber com moderação é intoxicar-se com moderação. Evite isso. Escolha saúde. Numa pesquisa feita em 2016 nos Estados Unidos pelo Sansa, Sansa é a Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental do governo norte-americano, esse estudo revelou que 65 milhões de pessoas de 12 anos de idade ou mais se envolvem em beber exagerado, que significa beber 5 ou mais drinks durante uma única ocasião para os homens ou 4 ou mais drinks de uma vez só para as mulheres. E 16 milhões dessas pessoas bebem compulsivamente 5 ou mais vezes no mês. Veja as estatísticas recentes de alcoolismo neste país de primeiro mundo, os Estados Unidos da América. 15 milhões e 100 mil pessoas, ou seja, 5,5% da população, se encaixavam nos critérios para o diagnóstico de alcoolismo em 2016, segundo a pesquisa desse Instituto do Sansa, em 2017. Isso é importante porque o beber bebidas alcoólicas de forma compulsiva está associado com câncer de fígado, doença cardíaca, derrame, sangramento, úlceras do aparelho gastrointestinal, acidentes com veículos, afogamentos, homicídios, além de outros tipos de cânceres, segundo a Organização Mundial da Saúde, em dados de 2014. O cérebro é bem afetado pelo consumo de bebidas alcoólicas. O beber compulsivo perturba o cérebro, prejudicando a memória, a tomada de decisões, entre outras funções executivas. As mulheres possuem maior risco de prejudicar sua saúde pelo consumo alcoólico do que os homens, mesmo que ela beba menos álcool em um curto período de tempo. No tratamento dos problemas com álcool, é importante entender se a pessoa tem um problema básico na personalidade. Alguns fatores de risco para o alcoolismo incluem a impulsividade, a irritação fácil, também a timidez, a insegurança e isolamento social, porque a pessoa tímida, ao usar o álcool para desinibir, ela pode se acostumar com o consumo de bebida para este fim, ao invés de procurar uma solução para a timidez. É comum encontrarmos pessoas com depressão e transtornos de ansiedade que caem no alcoolismo. Daí, é necessário tratar essas doenças psiquiátricas e não só o alcoolismo. Se uma pessoa está abusando de bebidas alcoólicas por causa de, por exemplo, uma depressão, ao receber tratamento para depressão, ela irá melhorar e assim será mais fácil parar com o abuso do álcool. Um dos melhores tratamentos para o alcoolismo é o oferecido pelos alcoólicos anônimos, praticado em mais de 50 países por várias décadas. Ele consiste em reuniões de grupo gratuitas, com privacidade, um ajudando o outro. Pena que pessoas com problemas com bebida têm preconceitos contra o ZAA, mas este é um dos mais eficazes métodos de tratamento do alcoolismo no mundo todo. O Dr. George Weyland, Autoridade Mundial em Alcoolismo, da Universidade Harvard, ele diz que o tratamento oferecido pelos alcoólicos anônimos tem que ver com pelo menos 40% de recuperação do alcoolismo no mundo. Se você quer saber onde tem um grupo de alcoólicos anônimos em sua cidade, veja no site aa.org.br. Eles trabalham com os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos. Os passos são para a recuperação do alcoolismo. E citando somente os três primeiros passos desses 12, veja como eles são. Primeiro, admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Segundo, viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. E terceiro, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Infelizmente, como eu disse, muitos não se adaptam ao grupo de AA, talvez por terem outros problemas mentais, ou por serem muito arrogantes e implicantes e não se adaptam ao convívio nos grupos, ou porque são muito orgulhosos e não querem se expor indo a reuniões desse tipo. É uma pena, porque eu frequentei muitos grupos de AA para ver como eles funcionam, para estudar esse assunto, como é que é esse tratamento. Eu escutei depoimentos maravilhosos de recuperação, que a medicina, a psiquiatria não consegue explicar. Escutei isso nos testemunhos na sala de AA. Para os que convivem com um parente ou amigo com problemas sérios com álcool, existe outro tipo de grupo de ajuda também gratuito, que funciona muito bem, chamado Alanon. E você pode ver onde tem reuniões indo no site deles, que é al-anon.org.br. A literatura deles é excelente e junto com o trabalho dos grupos, ajuda muito para que você que convive com um alcoólico, possa ter serenidade ou desenvolver serenidade, independentemente se o indivíduo entra ou não em recuperação do problema do álcool. Para terminar, eu queria deixar algumas vantagens que a pessoa ganha com parar de beber. Veja só. Primeiro, a saúde em geral melhora bastante. Deixar de beber pode diminuir o peso, melhorar o funcionamento do seu aparelho digestório ou digestivo, surgir mais energia. Outra coisa, poderá diminuir os níveis de ansiedade e diminuição dos sintomas depressivos. Melhora a memória, facilita se concentrar nas tarefas, e ajuda a lidar com o estresse. Outra coisa, ajuda a melhorar a qualidade do sono. Também aumenta o tempo produtivo e facilita dedicar-se a tarefas de trabalho e de estudo. A sobriedade, parando de beber, a sobriedade ajuda o alcoólico a entender melhor quem realmente ele é, ajudando a viver sem máscaras, aceitando o que há de bom e de ruim na sua vida e lidando com isso de uma maneira séria e equilibrada. Também parando de beber ajuda a ter menos remorso e menos necessidade de arrependimentos, porque a pessoa para de fazer coisas estúpidas e impensadas. Não beber e estar em meio a pessoas que bebem demais ajuda a ver que, na verdade, elas podem não estar se divertindo, mas sim chamando a atenção de maneira vexatória e buscando meios de passar por cima dos próprios problemas. Na sobriedade, é possível perceber que as conversas entre pessoas bêbadas são superficiais, chatas e muitas vezes acabam em brigas repletas de ofensas. Deixar de beber ajuda a fazer outras escolhas saudáveis, como optar por alimentos naturais e fazer exercícios físicos e crescer espiritualmente. Parar de beber ajuda na harmonia da família. Nós vamos ficar por aqui hoje, esperamos você semana que vem e ajude um alcoólico encaminhando para os grupos de ajuda e você, se tem problemas, procure essa ajuda porque tem solução e a sua vida vai melhorar muito em qualidade ao eliminar bebidas alcoólicas da sua vida. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho